O evento oficial que marcou o início da turma de residência médica no Hospital São Francisco foi na presença de autoridades e profissionais de saúde durante esta quarta-feira. O programa de residência em clínica médica será realizado com a coordenação do curso de medicina da Unioeste e também com o apoio do Hospital Regional do Sudoeste do SEONC, Associação Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão. No primeiro ano, os residentes vão ficar mais exclusivos dentro do Hospital São Francisco depois eles vão ter aulas no ambulatório da RSS, no SEONC, nas unidades básicas de saúde no ambulatório da própria Unioeste, dentro do Hospital Regional então existe uma grade acadêmica dentro do programa que será seguido. Este é o segundo programa de residência médica da Unioeste. O primeiro foi lançado em 2019 em cirurgia geral e está na segunda turma. Esse programa vem, também, junto com o que já foi criado, é estabelecer a busca de manter na região a formação de profissionais pós a formação na graduação de medicina. Isso, de certa forma, é uma exigência legal onde existem cursos de medicina. Os cursos de medicina precisam propor cursos de residência médica ao longo do tempo. Ao final do evento, os dois médicos residentes, Tatiana Marangon Pereira e Evaldo Neto, receberam oficialmente os jalecos que serão usados no trabalho de residência com duração de dois anos.